O governo federal, por meio da Petrobras, aumentou mais uma vez o preço dos combustíveis, dessa vez em 5%. Este é o segundo aumento em duas semanas. Na semana passada, o reajuste foi de 7,6%. Com mais esse aumento, a gasolina comum passou dos R$ 4,90. Já a gasolina aditivada, dos R$ 5. Com isso, os proprietários de postos de combustíveis afirmam que é impossível não repassar isso para o consumidor. Não tem e a população não entende muito bem. A realidade é que a paridade do petróleo está alta, certo? E o governo, praticamente, está maquiando os preços. Ele teria que, por exemplo, a gasolina que subiu agora, terça-feira passada, subiu 5,8%, ela ainda tem uma devasagem de 12,8%. O diesel que subiu na retrasada de 5%, teve um aumento de 5%, tem uma devasagem de 11,6%. Quem não gostou mesmo do reajuste foram os consumidores. Dez centavos em cada litro já representa uma grande diferença. Para eles, o governo deveria controlar mais os preços dos combustíveis. É um abuso, um preço abusivo. As coisas estão caras demais. Tudo no mundo, então aumenta um monte. E aí, são dois aumentos. Dois aumentos, um salário mínimo não dá para nada. Isso aí tudo é culpa do governo federal. Realmente, eles podiam controlar um pouco, porque está um absurdo, né? Aumentando já duas vezes em seguida, entendeu? O salário lá embaixo, não teve aumento no salário. O salário fica só aumentando combustível, alimentação, entendeu? Essas coisas. Então, com esse aumento de combustível, a tendência é piorar sempre, né? O empresário destaca que, embora esteja havendo um reajuste agora, os preços dos combustíveis ainda estão defasados. A Petrobras está numa situação difícil, porque ela não tem autonomia para repassar. Porque, além de ela não puder aumentar também, para não enfraquecer o governo Bolsonaro. Tem dois fatores. Primeiro, a greve do caminhoneiro, que pode motivar eles a entrarem em greve, como já ameaçaram. E o segundo, enfraqueceu o governo Bolsonaro, que já se posicionou querendo reduzir o piso e o confins dos combustíveis, para ver se ameniza. Mas tem um outro lado, porque nós estamos vendo que o Brasil está numa crise fiscal. Então, se ele reduzir o piso e o confins, ele vai ter que repassar para outro imposto. Então, se ele vai ter que repassar para outro imposto.